Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento, eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio é o meu tempo, seus olhos são tão serenos Sua figura cansada, pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada, eu vi nos dias de hoje Em ti um passado lembra Só a dor e o sofrimento, deixou a história sem tempo Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento, eu sou teu sangue, meu velho Eu sou teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho, meu querido Eu sou teu sangue, meu velho Eu sou teu sangue, meu velho Vendo um barracão de seis cômodos no bairro Recreio dos Bandeirantes Primeira sessão, região do Tijuco Na BR-040, em Esmeraldas Lote com 500 metros quadrados Próximo ao ponto de ônibus, comércios e escola Financiamos, entre em contato A gente vende à vista ou financiado Vou falar o preço aqui pra vocês Somente 50 mil reais Um lote de 500 metros quadrados Com um barracão de seis cômodos Perto ali do ponto de ônibus, comércio, né? E ligue aí e mande o seu zap À vista ou financiado 31997262973 31997262973 Tudo passará Quando é o Solé Entendendo a pedida em Inglaterra Lá em São Obaia, no Distrito Federal Eu te dei meu amor Por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontrará a felicidade Quando se entrega ao coração Lá em São Obaia, no Distrito Federal Lá em São Obaia, na Boston Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passa Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Lá, 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 coração São 20 horas e 53 minutos Programa Rancho Alegre com Marli Valadares e Rubão diretamente da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves a rádio que contagia vem adquirir a sua chácara chácaras de 5 mil metros quadrados vendo áreas de 5 mil metros quadrados que você quiser fazer sua chácara então tem pra você a 3 quilômetros da BR-040 em Andiroba com topografia plana, água encarnada energia elétrica terra de cultura com financiamento próprio ligue ou mande o seu zap 31, 9 9, 7, 20 3, 29, 7, 3 31, 9 9, 7, 20 e 6 20, 9 7, 3 anota aí direitinho 31, 9 9, 7, 20, 6, 20, 9, 7, 3 vem adquirir as suas chácaras ou suas fazendinhas ligando vou repetir de novo 31, 9, 9, 7, 26 2973 Rádio Imperafriz de Ribeirão das Neves a rádio que contagia o programa Rancho Alegre vamos trazer mais um pedido aí da tela naquela mesa com Nelson Gonçalves vamos trazer agora mais um sucesso naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor naquela mesa ele juntava e contava com o tempo que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto uma casa e um jardim se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doída não doía sim agora reto uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim agora reto uma mesa e hoje ninguém mais fala no seu bandolim naquela mesa naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim eu não sabia que doía tanto eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto uma casa e um jardim se eu soubesse se eu soubesse se eu soubesse se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doída não doía sim agora reto uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim são exatamente 20 horas 57 minutos é a Rádio Imperatriz é a Rádio Queipotagia mandando um abraço para o Marcelo Fernandes da pesca não, gêmeos da pesca tá pedindo aí é uma música evangélica vai pedir ele, Marcelo manda pra nós aí com a música que você quer escutar eles pediram aqui também três músicas do Walter Guimarães vou colocar também Seressa pra você então o Racha Leng hoje já tá o Seressa, Guarana muita música bonita, Maria é, e tem ouvinte também querendo ouvir Ouro de Ofir Ouro de Ofir é então vamos trazer aí lá do bairro Veneza Ouro de Ofir, né então vamos trazer também mas antes de você vai trabalhar aí vamos procurar aqui Ouro de Ofir música Ouro de Ofir então vamos procurar também vamos trazer todos aí atendendo a pedida aí pra todos vocês estão ligados na rádio Imperatriz só exatamente exatamente aí é 21 horas 58 minutos aqui é o ouvinte que manda, né que pediu aqui vamos tocar Fazendinhas bom sucesso aqui também nós temos Fazendinha pra vocês aí, ó tá à procura de um terreno, né eu tenho pra vocês fazendinhas de 20 mil metros quadrados topografia plana terra de cerrado vermelho escuro algumas fazendinhas conascentes é lançamento e já tá acabando as fazendinhas sabe aonde que é? em Esmeraldas a 5 quilômetros do asfalto outra novidade pra você 100% financiada sem consulta Serasa e SPC vem correndo você que tem o sonho de morar na roça criar o seu gado as suas criações fazem dias bom sucesso fazem dias de 20 mil metros quadrados corra e não perca financiamento próprio 100% financiada então ligue 319-9726-2973 319-9726-2973 TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves a rádio que contagia programa Rancho Alegre e a camisola de lá essas camisolas tem reverado muita coisa vou trazer a pedida aqui Walter de Marans tocando e cantando Camisola Lilás música de Nelson Gonçal vamos lá 21 horas aqui na rádio Imperatriz é o programa Rancho Alegre Walter de Marans Camisola Lilás que se preocupar com o que vier se essa noite meu amor é de nós dois esqueça se alguém bater lá fora viver agora também pode vir depois retire o telefone do descanso põe o quarto a meia luz e a camisola lilás que eu vou fechar o vasculante da cozinha desligar desligar a campainha pra gente se amar em paz é de sentir atendendo os meus apelos me afagar nos seus cabelos como a gente nunca fez sentir teu corpo com emoção eloquente te beijar sofregamente como a primeira vez com tua boca em minha boca e o teu corpo junto ao meu fazer de conta de um mundo lá fora morrer com tua boca em minha boca e o teu corpo junto ao meu fazer de conta que o mundo lá fora morrer retire o telefone do descanso põe o quarto a meia luz e a camisola lilás que eu vou fechar o vasculante da cozinha desligar a campainha pra gente se amar em paz é o programa Rancho Alegre só exatamente vinte e uma hora e dois minutos ouro de oufim ouro de oufim vamos trazer então com o Daniel eu queria oferecer essa canção pra vocês que são uma raridade também não é? ô Selma só a música pra você freire um abraço pra você cara não te conheço mas te admiro muito não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair o que você é um espelho que o ouro pode ser muro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua claridade não está aqui, no que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou, e já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, e já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Beleza, ouro de ouvir com Daniel, são exatamente 21 horas 7 minutos, é a rádio quem contagia a rádio imperatriz no programa Rancho Alegre, com a apresentação de Marli Valadares e Rubão TV, rádio, imperatriz de Ribeirão das Neves, ligue, ou mande o seu zap, pede a sua música Agora eu tenho pra você, chácaras com topografia plana, com água encanada, energia elétrica, em Andiroba, a 3 km da BR-040, à vista ou financiado, direto com a imobiliária, chácaras com topografia plana, com energia elétrica, água encanada, em Andiroba, só 3 km da BR-040, ligue ou mande o seu zap, 319-9726-2973, 319-9726-2973. 21 horas, 9 minutos Nunca vim que viver tão feliz, como ver no sertão